Para nós, a Deluxe, é muito importante anunciar com o Clube da Boa Compra por se tratar de uma forma diferente de prospecção de novos clientes. Foi uma aposta, uma nova ação que a gente resolveu fazer e nos surpreendeu a quantidade de novos clientes que foram captados nesta ação do Clube da Boa Compra. Apostamos no Clube da Boa Compra, pois tem ampla divulgação via internet. E atrai muitos clientes que vêm conhecer o serviço de Salão Neiva. Para o Salão Majocê, é interessante porque traz novos clientes. Ele faz as clientes ficarem mais fiéis também com o salão, elas acabam ficando fidelizando. Desta forma, trazendo um público novo para a nossa empresa, nós temos a oportunidade de poder fidelizá-los e apresentá-los ao nosso trabalho. E como nos dá honra em receber esses novos clientes na loja, assim como é um compromisso para nós tentarmos continuar fazendo aquilo que a gente melhor faz, que é atendê-los bem. E quem sabe muitos desses que entraram na nossa loja pela primeira vez continuem clientes através dessa ação que a gente fez a nossa parceria com o Clube da Boa Compra. Inclusive, 50% do nosso capital vem direto do Clube da Boa Compra. Isso é muito importante, é uma parceria que, como eu só digo assim, sozinho, a gente não é ninguém. Além disso, o Clube é uma empresa santacruzense, tornando a negociação com os empresários muito mais simples. Bom, a empresa MD Pneus anuncia no Clube da Boa Compra para divulgar os novos endereços da empresa. Venda coletiva é a melhor que existe, né? Tudo com 50% de desconto. O Clube, para mim, foi bom ele ter vindo, porque desde o início, quando eu vi os salões, eles me ajudaram bastante. Nós anunciamos no Clube da Boa Compra porque a maioria das pessoas que vieram não conheciam nosso espaço e acabaram se tornando clientes assíduos da Maison Noivas Festa Spa. Bom, anunciar no Clube da Boa Compra é muito importante para a empresa porque automaticamente a gente faz uma divulgação a mais e tem novos clientes a partir das vendas que ocorrem dentro do Clube da Boa Compra.